Se citou e considera o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, lei de seriedade e atoserviço ao mudo, com a área potencial da produção rara. Diretor de Direção Nacional de Agricultura no Horticultura informa Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta pronto a tua ajuda à Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste onde harei Natar Hiraknebe abandonado, mas vice-presidente CCI-Teli assunto Agricultura, Pecuária e Pesca, Ministério refere-se à sua seriedade e atoserviço ao mudo com o CCI-Teli. Tuir Rui Castro, da Labarac, CCI-Teli, uma fota iniciativa onde coalia o Ministério da Agricultura atos da ideia e atoserviço ao mudo, onde harei a área potencial sira e a território nacional e a infraestrutura no irrigação, mas nator abandonado. CCI-Teli-mos, a cara que faz serviço produção rara e colite, mas bê, lei a resposta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta. A Ruka carta ao Ministério da Agricultura é 16 de março de 2024. O Ministro dos Países, o Ministério da Agricultura é o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é o Ministério da Agricultura. e de alabar na atividade do Ministério da Agricultura, nem o setor da Agricultura, nem convide-se para a Câmara do Comércio. Lá, você nunca foi convide-se. O problema no Timor-Leste continua em Porta Fós, o Sira e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, beleza muito com o setor privado Sira e o Rússia CCI, onde aumenta o programa DemoPlot, onde beleza a produção de fósito local, onde beleza a menos fósito importação, o Sira e o Lúr. Antes, o Diretor da Direção Nacional da Agricultura, no Horticultura, informa que, ao fim de novembro, se produz a recolha tonelada de rio natucida, ruanulo, torri natucida, tolunulo, nem convide-se para a fósito local, se retém tonelada de rio natucida, e, no fim de novembro, o Sira e o Rússia CCI, se faz fósito com o marco Manabot e o mercado. Dilma Suzete, GEMEN.